Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Revisão de 2022. Campeões reais, líderes do Arsenal, Haaland, Messi e mais. Futebol europeu? Daniel Alves está preso desde janeiro e continua tentando provar sua inocência em um caso de estupro na Espanha. O jogador foi acusado de molestar uma mulher no banheiro de uma boate de Barcelona no final de dezembro. Segundo a rádio Cadena Ser, Daniel admitiu mais informações sobre seu encontro com o jovem de 23 anos. Essas meninas vieram ao nosso camarote particular, mas não insistimos, e o garçom também não as impediu, disse o jogador. Daniel disse que viu o jovem, uma mulher dançando no bódem, notou e sugeriu que os dois encontrassem um lugar privado. Eu disse a ela, para levar tudo ao banheiro. Ela disse que sim, não havia problema. Eu disse a ela que iria primeiro, e, esperando por ela lá dentro, disse o brasileiro em comunicado. Segundo ele, os dois se beijaram e fizeram sexo. Quando ela fez sexo oral nele, ele perguntou se ela gostou. Eu perguntei a ela duas vezes, se ela gostou, e ela disse que sim, disse ele. Então ele disse que eles haviam combinado que ele iria primeiro. Se eu a visse na saída, eu a teria parado, para perguntar o que aconteceu com ela, porque estava tudo bem até então, acrescentou. Eu era apenas um cúmplice de quaisquer desejos que ela tivesse, ou eu tivesse, concluiu. Esta última declaração foi feita no dia 17. O que aconteceu com ela, foi feita no dia 17.